A data oficial do aniversário da Polícia Militar de Goiás foi ontem, dia 28 de julho, coincidindo com o final das férias escolares. Merece registro para uma reflexão da sociedade que a função do policial não lhe dá o mesmo direito de descanso de outras atividades profissionais. Tem carnaval, jogo de futebol em pleno feriado, festança de virada de ano, shows ou eventos e a PM está sempre de prontidão. Tirou a farda, pode apagar a luz e ir tomar uma caipirinha e que se lasque o patrão com a tranqueira que der e vier? Antes fosse. O juramento não lhes permite esse luxo. A obrigação do cargo lhes força a agir em defesa do cidadão a qualquer momento. Hoje, com leis frouxas, judiciário a passo de tartaruga, quadrilhas armadas com arsenal de guerra. Sem apoio da poderosa ala podre da imprensa, a PM continua sendo a última trincheira entre a barbárie e a civilização. Olho no olho, não existe salário capaz de recompensar quem vai para a guerra todos os dias. Eu não quero parabenizar apenas a polícia militar. Quem ingressou na carreira tinha perfeita noção do que iria enfrentar. Eu louvo suas mães, esposas, filhos e demais familiares. Só quem os conhece de perto sabe a angústia que se vive ao ver uma pessoa querida todos os dias ir para o trabalho sem ter a certeza se voltará vivo.